Olá, esses são os destaques desta quinta-feira em um minuto. No cenário corporativo, a Marra Energy, acionista da 3R Petrônio, propôs uma fusão com a Petro Recôncavo, que poderia gerar até 1,1 bilhão de dólares, segundo o Brasil Journal. Mas a Petro Recôncavo negou que tenha recebido qualquer proposta de fusão. O Cade aprovou a venda da Amil para o empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp. As ações da Gafisa oscilam com o embate entre a Ash Capital, que tenta suspender os direitos de Nelson Tanuri na construtora, e dois fundos que acusam a gestora de prejuízos. O Morgan Stanley rebaixou a recomendação do Magalu de neutro para Underweight, que representa uma sugestão de venda das ações. Nos Estados Unidos, dados de vendas no varejo de dezembro vieram acima do esperado e surpreenderam o mercado. Veja mais detalhes no portal euqueroinvestir.com